Bom dia, amigos do YouTube. Hoje é dia 7 de julho de 2020. Vamos direto ao assunto. Eu sou o animal, o repórter do YouTube. Eu quero deixar uma pequena dica aqui para os amigos do YouTube fazer um pequeno reparo. Vamos lá. Aqui está as ferramentas. Pessoal, isso aqui não é nada de extraordinário, mas nesse tempo de pandemia, as pessoas estão em casa, sem fazer nada. Por causa da quarentena que nós estamos passando aqui agora em Curitiba, agora o coronavírus apertou aqui em Curitiba agora, né? Agora está chegando no pico. Se Deus quiser, vai começar a descer. O que eu quero passar hoje, ó? Às vezes você tem uma porta, é normal que com o tempo ela comece a descer e pegar ela no chão, ó. Vou puxar aqui para os amigos ver, ó. Vem, pega uma posição melhor aqui. Vem, ó. Pegou no chão. No caso, ó. Ferramenta. Eu já tirei os parafusos aqui, ó. Fiz adiantado para não demorar muito, está vendo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer, ó. Claro que cada caso é um caso, mas se está pegando o bico lá no chão, é porque desceu aqui, ó. Está vendo, ó. A ponta dela, aonde vai aqui, desceu. Então, se afundar aqui um pouco, ó. Pegar um formão, ela vai puxar a ponta. Ela tem a tendência de puxar a parte de cima da porta para dentro e vai erguer a ponta que está pegada no chão. Dependendo do caso, se tiver um espaço aqui, ó. São três dobradistas, está vendo, ó. Olha aqui, ó. Outra lá embaixo, ó. Faz numa primeiro. Se resolver o problema, não precisa mexer nas outras. Então, no caso aqui, ó. Eu vou pegar o formão e cortar aqui, tá. Daí, parafusa de volta no mesmo furo. Entendeu aqui, ó. Então, deixa eu pôr a filmadora aqui, colocar ela aqui, né. Acho que deve mostrar ali. Eu vou cortar. Aqui, ó. Vou cortar com o formão aqui. Daí, vou parafusar aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai resolver o problema. Então, vocês podem ir. É serviço simples. Importante, ó. A calça-porta lá. Tira aqui primeiro. Porque é mais fácil para recolocar no lugar. Até minha esposa veio aqui e deu a ideia porque não tirar os três pinos e tirar a porta fora. Mas aqui ela já está segurando a porta para mim no lugar. A porta não vai sair. Eu não vou erguer a porta para cima. Eu vou trabalhar com ela para que essa ponta, ó. Entre mais para dentro. Para levantar o bico lá que está pegando no chão, ó. Está vendo? Então, vamos lá, então. Sem muita conversa. Com cuidado. Até que... Até que o tempo nós temos de sobra agora, né. Não há necessidade que... É uma cabinha. Com cuidado para não partir o cachilho. Esse cachilho aqui é antigo. Já tem mais de 20 anos, quase 30 anos. É de Itaúba. Uma madeira muito boa. Agora não... Com a... a escassez da madeira aqui no Paraná. Quem mora lá para o Mato Grosso, Rondônia, tem madeira e abundância, né. Mas aqui no Paraná nós somos vítima. Até o pinheiro, que é uma madeira relativamente boa, macia, macia para trabalhar, se acabou. É muito difícil encontrar alguma coisa. Ó, primeiro eu estou fazendo a cavinha, para não partir, ó. Vamos ver aqui como é que está. Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Filho, vem cá... Passou a mão em meus cabelos. Olhou em meus olhos. Começou a falar. Por onde você for eu sigo. procura colocar o formão nessa posição aqui. Porque senão se colocar aqui, nós podemos perder o controle e ele entrar na madeira mais do que a gente precisa e acabar lascando aqui, ó. O que acaba tendo um prejuízo. Vai perder a resistência da madeira. Então nunca coloque ele... Tem que pôr essa parte pra essa costa pegar na madeira e não entrar, ó. Por onde você for eu sigo. Com meus pensamentos. Entra onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus. Que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu. Eu vou fazer só essa cava aqui, meus amigos, nessa. Não vou fazer as outras. Aí vou apertar e colocar a porta no lugar de volta pra ver se resolve o problema. Se não resolver, aí eu deixo isso aqui como exemplo e desligo a câmera. Pro vídeo não ficar muito longo, porque ninguém gosta de ver vídeo longo. Mas também a gente tem que mostrar um detalhe. Quem vai no YouTube tá querendo alguma dica, né? Aí se não der certo, eu desligo a câmera pra fazer na dobradiça de baixo. Mas na de cima, no meu caso aqui, que é o bico que tá pegando, não pode fazer na terceira dobradiça lá embaixo. Porque você vai puxar a porta pra lá. Aí não resolve o problema. Entendeu? O que vai resolver é puxar essa parte pra que ela faça assim e é a ponta lá que tá pegando no chão. Então a primeira a fazer é nessa aqui, ó. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino que me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando me abençoar. Aqui tá facinho, pessoal, porque os fulos vão ficar tudo no mesmo lugar. É só para acusar no mesmo lugar. Vai servir como guia. Então é um serviço relativamente fácil. Tem um martelinho leve. Tem um martelinho leve. Tem um martelinho leve. Aqui tá algum martelinho leve. Deixa eu atender ao mesmo tempo. Tem um pouquinho mais pra gente não perder a... Um pouquinho mais pra gente não perder a.... Não vai Roberts e nada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela jamais saiu. Ela me disse assim, meu filho vá com Deus, que este mundo inteiro é seu. Eu estava com uma chavinha fina aqui, você não viu ela, Polaca? Não. Não podia ter sumido assim. Vem aqui pra você empurrar a porta pro campo pra mim. Tem que estar aqui. Será que eu fui no bolso? Tá isso? Pra nós dois, eu não peguei e nem vi. Não traz ainda mesmo? No bolso não dá. Não dá. Não dá mesmo não? Ah, isso aqui. Vamos lá. Você traz, empurra ela pro campo aqui pra mim devagarinho. Agora eu vou pôr o parafuso. Dá pra vir mais... Ah, vai ter que tirar mais um pouco aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Acho que tem que tirar a pele nessa dobradiça debaixo aqui. Não dá não. Vamos fazer... Siga o projeto do mestre. É? É. Depois tem que ser por parte. Não precisa só ir... Deixa eu tirar um cancinho. Não vai puxar agora aqui? Tá pegando aqui não, mas vai. Eu só vou tirar aqui, ó. Meu pinhão cangelado aqui. A dobradiça tá pegando aqui, ó. Meu pinhão tá gostoso agora pra comer. Nossos amigos do Youtube não vai poder ficar o dia inteiro esperando aqui. Então tem que... Tem que privilegiar o pessoal do Youtube aí. É. Então tá bom. Daí a gente come o pinhão depois que fazer aqui, ó. Eu tô comendo já. Eu tô esperando, não. Aí eu sou... Cabalheiro. Eu sou cavalheiro. Eu dei opinião que ele não está se não aceitou. Opinião furada? Profissional. Vai lá, vamos ver agora. Vocês estão dando raiva também? Raiva não. Tá, só um minuto. Vai lá. Tô falando. Agora vai dar. Vou dormir pro meio, daí já segura. Espera um pouquinho. Por quê? Eu ia pôr um calço embaixo pra me ajudar. Meu braço dói ficar segurando, forçando. Só um minuto que aqui é rápido. E até vai... Agora ele vai ter que entrar no... Onde não tinha furo. Pra ele ficar mais forte, né? É. Nossa. Ele não tem cava os parafusos. Ah, gasto. Eu tinha uma safadinha de parafusos ali que sumiu. Tinha uns parafusos bons e por aí. Não precisa mais de mim? Não precisa mais de mim? Não precisa mais de mim? Precisa. Parece que já funcionou, pessoal. Ó, virou a câmera. Deixa eu ver aqui. Ó, mas tá pegando um pouquinho ainda. Tá vendo? Por essa... Essa chave de fenda aí embaixo. Hum? Pra me ajudar. Por a chave de fenda aí embaixo. Pra me ajudar. Coloca só a pontinha pra nós... É, mas é só a pontinha que eu quero. Assim deu? Aí. Deixa aí. Quanto mais na ponta, melhor, não. Não arguei um pouco, né? É, mas seria bom arguer mais. Porque não tá dando... Tá bom. Deixa eu pôr o parafuso. Vai que peguei mais. Tem que fazer cava mais fundo. Se não força a porta. É. Então tá bom. Daí eu vou ter que arrancar aqui. Eu só vou mostrar pros nossos amigos se não vai funcionar. Uhum. Daí eu vou. Então não precisa de mim mais? Por enquanto, não. Não é mais. Por enquanto. Eu vou apertar os três parafusos aqui, pessoal. E vou tentar fechar a porta. Pra ver. Olha, esse parafuso tá muito gás. E aí, não tava segurando. Beleza. Beleza. O segredo vai ser... Puxar essa porta mais pra dentro. Vai tá aqui mesmo. Vai ficar não. Vai ficar não. aqui. Não vai conseguir não. Não vai, ó. Já estou no terceiro parafuso. Pra poder fazer o teste Eu vou trocar esse parafuso aqui Lá sim, no material, eu vou comprar outro Tem gente que faz porcaria, né? Faz parafuso que a cabeça dele não... A chave de fenda não tem nem uma... Pega com a chave de fenda, tão rasinho Sabe quanto tempo faz? Já foi gastando, foi amassado Vamos Vamos ver, pessoal Ela tá pegando ainda Ó, escutou no barulho? Mas tava bem mais, né, pula? Tá Então tá Pra esse vídeo não ficar mais demorado, pessoal Tem Daí eu vou fazer o... Esse aqui eu vou colocar Como arrumar Porta arrastando no chão Daí o outro Eu vou colocar como Arrumar Porta É... Arrastando no chão dois Uma pequena dica aí Tá certo? Tá aí então Eu sou o animal O cara de pau E ponto Final Tchau 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 Tchau